A polícia encontrou o gado furtado em Tupansi do Sul na madrugada desta quinta-feira. O ataque aconteceu em uma propriedade no interior do município. Além do caminhão, os criminosos teriam também utilizado uma caminhonete modelo S10, tendo levado mais de 30 animais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão usado para praticar o furto foi encontrado às margens da BR-285 em Santa Cecília do Sul. O veículo, que foi roubado em Passo Fundo na última semana, apresentou problemas mecânicos e foi abandonado pelos assaltantes com o gado. A Polícia Civil segue nas investigações e nas buscas pela identificação dos criminosos, com o uso de câmeras de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.